Bolsonaro falando que o Supremo interfere demais na vida de todo mundo. Ele estava se referindo à suspensão do piso para os enfermeiros, que foi agora confirmada pelo plenário do Supremo, já não é mais uma decisão liminar do Luiz Roberto Barroso, como era na semana passada, os ministros votaram, então o placar foi de 6 a 4, se eu não me engano. Então ficou ali dividido, mas a maioria disse, precisa suspender, porque não tem fonte especificada para esse pagamento extra, que também constitui alguns bilhões de reais. Eles passaram a bola de volta, o Supremo passou a bola de volta para o Congresso, que fez o quê? A coisa certa, saiu correndo atrás de uma fonte para possibilitar o pagamento da bondade que eles criaram. Se acharem excelente, como eu já disse aqui em outras situações, se tem uma categoria que merece essa recompensa no Brasil de hoje, são os enfermeiros, eles sofreram, carregaram um piano a um nas costas durante a pandemia, nada contra eles. Agora, governo é fazer as coisas segundo a lei, do jeito certo. Isso é outra coisa que o Bolsonaro ou não entende ou finge que não entende. Porque não importa, como ele diz ali na reportagem anterior, não importa que o Congresso tenha aprovado e que a presidência tenha sancionado. O Supremo existe para revisar a constitucionalidade dessas coisas. E não foi que o Supremo acordou nesse dia e falou assim, Ah, deixa eu ver lá. Ele foi cutucado. O judiciário só se mexe quando alguém o aciona. Certo? Então, o Supremo foi acionado para verificar se era constitucional e falou, não é constitucional porque não tem fonte de receita. Então, isso não é uma discussão. Então, apesar de haver N circunstâncias que, como nós sabemos, acontecem do Supremo se metendo na vida das outras instituições, esse definitivamente não é o caso. E vamos lembrar uma coisa. Quando se falou pela primeira vez de dar o piso para os enfermeiros, o governo Bolsonaro foi contra. Por que o governo Bolsonaro foi contra? Porque não tem fonte de dinheiro. Só que daí foi lá o Congresso, fez a bondade, e o Bolsonaro, de maneira oportunista, como um bom populista que é, resolveu encampar a bondade, renegando aquilo que tinha dito antes. E agora continua com o mesmo discurso que é puramente político, dizendo que o Supremo se meteu onde não deveria. Olha aqui, relembre, legal. Eduardo Bolsonaro voltou contra o piso salarial da enfermagem. Em maio, disse que gostaria de dar aumento, mas fez alerta sobre o impacto fiscal. Certo? Perfeito. O Eduardo Bolsonaro fez a coisa certa do ponto de vista das contas públicas brasileiras. Agora, o pessoal já mostrou aí a manchete, falando do Rodrigo Pacheco, lá no Senado, dizendo que eles estão correndo atrás dessa grana. Se acharem muito bem, premiaremos os enfermeiros. Agora, por favor, não diga, Jair Bolsonaro, que é o Supremo se metendo indevidamente em uma questão brasileira. Não. É o Congresso e o Presidente, o Legislativo e o Executivo, legislando de maneira irresponsável. E eles sabem que é irresponsável. Então, não. E eles sabem que é uma questão brasileira. E eles sabem que é uma questão brasileira.